Vida. Superação. Esperança. O plantão FJU de hoje é diretamente aqui do estado de Roraima, onde voluntários do Projeto Help estão em uma ação, aqui na Ponte dos Macos X. Ação essa cujo objetivo é levar a vida através das cartas. Roraima. Me chamo Luane e eu fui alcançada através das cartas pelo Projeto Help. E hoje, com essa ação, foi muito gratificante poder ajudar, como um dia eu fui ajudada. Então participar daqui foi um momento muito especial e com certeza ficou marcado na minha mente. Muitas pessoas, infelizmente, elas vêm até aqui, a Ponte dos Macos X, dispostas a se jogar, a dar um fim à sua vida devido a problemas, problemas familiares, problemas de batalha, de pensamentos. Mas o objetivo da gente vir até aqui e amarrar as cartinhas do Help é justamente encontrar essas pessoas no momento de maior dor e mostrar para elas que essa dor pode ser vencida, pode ser superada. A nossa principal ferramenta, através do Projeto Help, são as mensagens que nós colocamos nas cartas, mensagens, mensagens de fé, de força, de valorização à vida e, principalmente, mensagens de superação. Não te julgo, te ajudo! E aí E aí E aí